Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo medigarupar E viver sem a fé e a razão Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo medigarupar E viver sem a fé e a razão Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai viver abençoado Aleluia Eu nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo abandonado Eu nunca vi um justo medigarupar E viver sem a fé e a razão Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai viver abençoado Deus não vai deixar eu ser envergonhado 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 Deus não vai deixar eu ser humilhado Deus não vai deixar eu ser envergonhado Quem me viu vai me ver abençoado Glória a Deus! Se você gostou do meu corvo, se inscreva aqui no meu canal Compartilhe esse vídeo Deixe seu like, é super importante Para a divulgação melhor desse vídeo Para que mais pessoas possam conhecer o meu canal E venha se inscrever aqui Deus abençoe a sua vida E até a próxima!